O capítulo de hoje é digno de um roteiro de um filme campeão de bilheteria. O rei Nabucodonosor se esquece do sonho e ordena que os caldeus o relatem mediante promessas e ameaças. Ao reconhecerem sua incapacidade em relatar o sonho e a interpretação, todos eles são sentenciados à morte. Nesse ínterim, Daniel ganha tempo e Deus o torna capaz de relatar o sonho e o seu significado. Daniel reconhece a sua incapacidade pessoal, mas também reconhece o poder divino. Por isso, louva a Deus. Imediatamente, ele se apresenta perante o rei e, para espanto de todos, conta exatamente tudo o que o rei sonhou e interpreta o significado do sonho que Deus dera ao rei. Como recompensa, ele e seus amigos são promovidos. Eu quero refletir em três temas em decorrência da história de hoje. Primeiro, a onisciência divina. O conhecimento de Deus compreende todas as coisas. Nada é complexo demais para que ele não o conheça. Nada está longe demais para que ele não o alcance. Nossos pensamentos mais secretos são conhecidos por Deus. Na verdade, ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Além disso, ele conhece o futuro em detalhes. Segundo aspecto que eu quero refletir, o poder da oração. Daniel falou com Deus e Deus falou com Daniel numa visão. Observe que Daniel não demorou. Ele não perdeu tempo. Ele não foi consultar os magos, não foi consultar os livros. Juntamente com os amigos, consultou Deus. Buscou poder na súplica unida. E note que ele recorreu às misericórdias de Deus. Terceiro princípio, terceira reflexão. Testemunho público. Daniel disse ao rei, Ninguém é capaz de revelar sonhos. Ninguém. Mas há um Deus no céu que pode revelar todos os mistérios. Ou seja, diante da pessoa de maior poder no reino, Daniel disse que havia alguém mais poderoso do que ele. O testemunho desse jovem foi de honra ao Deus verdadeiro. Talvez você esteja diante de uma situação muito complicada, que ninguém consegue resolver. Siga o exemplo de Daniel. Entregue esse assunto a Deus. E deixe o Todo-Poderoso agir. E depois que ele agir, honre e glorifique o nome dele. Desfrute de um dia abençoado por Deus.